A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar Vem em mim orar Vem em mim orar Quero ser templo vivo E te levar comigo Quero ser templo vivo do teu amor Quero ser templo vivo E te levar comigo Quero ser templo vivo do teu amor Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar Vem em mim orar Vem em mim orar Quero ser templo vivo Quero ser templo vivo E te levar comigo Quero ser templo vivo do teu amor Do teu amor Do teu amor